Efeito, Stars Horizon valendo a sobrevivência na competição. E olha lá, eu já aproveitando que a gente já tá com imagens aí do round de faca, fosse você aí. Roundzinho faca rolando, tu não joga vertigo, já sei, pô, já sei, né? Mas na sua análise, enquanto analista, é melhor o CTzinho ou o TR aí? O que é que você acha? Olha, cobaia, o TR tem uma leve vantagem, eu acho. Mas é aquilo, é muito pouco, tem lá do CT que a galera manda muito bem. É um mapa que tá muito equilibrado, mas eu acho que o TR, se tiver boas estratégias e souber dominar aquela rampa da Alita, tem grandes vantagens, viu? Ih, caiu. O BSD aí se esparramou, né? Batacinha quando nasce, se esparrama. Pelo chão. Não tem nada a ver, né? Se esparrama porque o BSD se esparramou, né? Ele não é uma batatinha, né? Mas, e agora aí, Jão? It's time. É, agora é tudo ou nada, né? Tudo ou nada não, né? É, mas é que se perder aqui ainda tem a segunda chance na Lauer, né, cobaia? Então, é tudo ou um pouquinho ainda, né? Ou tudo ou mais um bocadinho. E vamos embora! Olha lá, Itauzão na tela com a gente! Vamos ver! Quem é que traz aqui esse terceiro mapa? E garante a vaga na grande final! Dobradinha Itaú e Gamers Club dando um show de transmissão! Pra vocês aqui, cobainha e Uji também, né? Fazendo parte aqui dessa história. Pô, Jão, eu sinto um prazer muito grande estar com você, com essa galera toda aqui, curtindo esse nosso CSzinho aí. Não é de hoje, né? É que a gente curte! Olha lá como veio o Leozinho! Já soltou a balita... Ai, 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 meu Deus do céu! O Varanda é um split em direção ao Bob-Site da Belkurgan. Tenta se defender por aqui, meu Deus do céu, acabou bala! Leozinho ainda! Na Smoke, consegue abatir pra cima do W1! Dois contra dois! Mais uma balita! Vai pressionando! Vai dando aula aqui! O BSD tá sozinho agora, já levou o primeiro e o segundo! Na trocação honesta agora! É da Mirona! O Leozinho já levou três! Olha lá! Ah, ele versus o BSD que já derrubou um também! Leozinho na abertura! Toma! Toma! Um, dois, três e pimba! Cadê? Chama! Ai, 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 meu Deus do céu! Ninguém mata ninguém! Foi embora o BSD, meu amigo! Ele falou, Leozinho, fica aí! É só o que tem os problemas! Que eu vou lá pro Bob-Site dar pra botar o pacote no chão! E jogar o clutch do jeito que eu quero! C4! Olha lá! 7, 3, 5, 5, 6, 5, 8! Tá na hora de molhar o biscoito! Vai ser na trocação honesta! Tá avançando o BSD! O Leozinho, cara! Caralho! Tomou na boca! Leozinho! Você! Nesse pistol round! Foi um monstro, meu amigo! Quatro abates pra ele! Tinha aterrorista e tudo! Quanto é lá de um chão! Monstruoso, Leozinho! Monstruoso! E começou essa vertigo como terminou a Dust 2, né, cobaia? Ele que tava mandando muito bem pela equipe ali da Redragon! Ele e o ProShow estavam mandando muito bem na Dust 2! Mas é isso! Ele já começa com tudo! Aí esse DBS tentou um pistol ali, splitando! E o Leozinho fez total diferença pra sua equipe! Ó! O Y Scutige! Não sei como fala esse nome! Scutigio! Pá, 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 pá! Lembro de muito tempo aí! Ele aparecendo nas transmissões do cobaia! Dizendo que é um prazer me ver aqui! O prazer é meu ter você aí! Um abraço do cobaiazinho! Ai, que isso! Essa gaia explodiu no estômago do Riccioli! E a equipe da SWS resolveu forçar aqui, cobaia! E já perde o jogador, perde o segundo! E o terceiro? Vai dar uma zedada! O terceiro tá aí, ó! Ó o W1! Que isso! Ainda conseguiu! A cobertura do Pro Show foi muito boa, não! O W1 consegue derrubar o coleguinha dele, abatido na sequência! E ó lá! Opa! Achou! O GBB tava atento! O Fimpa não tinha pra que ter tanta avançada aí, hein, Eljão? Não precisava! 4 contra 2, né? Era uma vantagem boa! E agora deixa o Kurgan ali numa situação complicada, né? Porque ele tá sozinho de MP9 e dois jogadores vindo de AK pra cima dele, ó! Vamos ver se ele consegue... Ele vai precisar marotar demais! O GBB tá atento! Opa! Viu o bracinho? Toma lá, então! É! 2 contra 2 agora! Tem espaço pra trabalhar! Aí, equipe da SWS e a C4 ficou! A marmita ficou! Volta pra pegar o pacote! Olha o tempo! Ai, meu Deus do céu! E no radar a gente vai vendo jogadores um em cima do outro ali, ó! Ninguém pode fazer uma zoadinha, Eljão! A C4 tá demorando demais, hein? E se olha com muito medo de ter alguém na C4, Cobaia, mas tem que ter medo mesmo! Pegou a C4, bateu em retirada! O jogador, próximo, já escutou... Errou a smoke aqui, Cobaia! A smoke não foi boa! E agora? Meu amiguinho do céu, a cobertura! O GBB vai ter essa garantia na Mirona! O primeiro ele já pegou! O segundo é o Leozinho! A gente sabe que ele tá on fire! Será que tem mais um clutch? Será que tem mais um clutch? Leozinho versus o GBB! Olha o GBB na confiança! Já fez a passagem, não sei se ele tá atento! Um, dois, três, dá curta! Leozinho! O clutch master! Garante mais um ponto para Red Drago! Letralha o GBB! E é o segundo ponto CT! Cobaia do céu! O Leozinho tá com muita mira! Com muita sorte também! Ele tava mirando no cimento, né? E o GBB deu uma strafezinha! Ele já virou dando na cara do GBB! E o Leozinho já tá com sete kills, Cobaia! Jogando muito bem esses começos de round aqui pra Red Drago! E ser um salvador da pátria! É... O que ele demorou pra entrar na inferno? Ele tá jogando, né? Na Dust 2 e na Vertigo! Agora começou com tudo, Leozinho! E lá vem ele! Confiança, Bio! Olha lá, Tó Vizinha! Vitor Rancho, HE! Responsável lá por aquele bomb site da B! E essa briga aqui da rampa! Lá vem a Perfeitola! Opa! Opa! São dois jogadores avançados por ali! Tem visão! O BRN Zika! Consegue fazer a cobertura! Ajudou o FIPA ali! Tava no enrascada! E já troca armamento! É... FIPA adulto, né? Tem que trocar mesmo! Tava com pouca vida! E agora já sai com essa vantagem! E recua, né? No outro round ele insistiu! Nesse round ele recuou, Cobaia! Ó! O Chai Platinado chegou aí também! Ainda falou antes, tarde do que nunca, né? Chegou! Olha lá! Olha lá! Olha a abertura do Leozinho! Rapaz, tá duro, hein? Tá duro, hein? Tá difícil parar o Leozinho! Nesses dois últimos mapas! Derrubou ali três adversários? Não, dois! E aí deixaram o BSD sozinho agora! Que isso, Cobaia! Ele tá... É... Com um time muito bom também, né? Ele pediu a flash ali! Não sei se foi ele que pediu, mas... Acho que sim, né? E abriu no momento certo! E a SWS forçou novamente, Cobaia! Forçou novamente! Agora o BSD tem essa dura missão aí de guardar, mas acho que ele vai morrer! Acho... Calma lá! É... Eu acho também, né? Olha lá! Tomou na boca! 3x0! Não morreu ninguém hoje! Importante pra economia você ter, né? Exato! Não morreu ninguém! Ainda mais no round forçado da SWS, né, Cobaia? É aquilo! É... A SWS tentou, tentou, tentou quebrar a Redragon! Mas tinha um Leozinho fazendo de tudo um pouco pra não deixar isso acontecer! Olha lá! 9 barra 0 barra 0, né? A fé, Mari! O Leozinho tá matando até pensamento! Olha a flashzinha aí, ó! Por fora do mapa do mate! Só pra chamar aquela atençãozinha! Enquanto os coleguinhas dele vão se encaminhando pro outro lado do mapa! Cobaia, quando começa assim... Vai lá com você! Eita! Olha aí, ó! W1 consegue a trade ir pra cima do FIFA! Vão acelerando! Matheus, recupera o M4! Pode causar um problemaço esse jogador com esse armamento! Vamos ver se ele consegue aproveitar bem! A bola sobe! Cai no time ali perfeito! O BRN! Solta o expressão na Smoke! Derruba o 1, 2! O terceiro foi de brinde! E o Kugan pra finalizar a conta! 4 a 0! Mais um round morrendo apenas um jogador dessa vez de hoje! Caraca! O Kubaia Redragon tá com sorte! A gente tá vendo aqui que eles estão com sorte! O BRN varou a Smoke total ali! Conseguiu a primeira kill! Beleza! Mas as outras duas... Os jogadores estavam passando e estavam acabando já as balas do BRN! Mesmo assim ele consegue os abates! Enfim, 4 a 0! O Redragon começa com tudo! Essa primeira metade aqui! Graças ao Leozinho! Vamos lá! Mais uma vez aqui o combate na rampa! Lá vem o BRN! Que abertura é essa, meu filho! A fé Maria abriu o pixel inteiro! E os amigos dele foram cobrar o GBV com cego abate! Pra cima do FIPA! Rapaz! A galera é meio ignorante, viu, Jão? Sem Smoke, sem nada, né Kubaia? Nossa, ele abriu ali 50 metros ali de pixel, né? É porque ele ficou cego com a flash do seu companheiro, mas... Se não, ele tinha matado, né? Eu acho! É, né? Mas é aquilo! Muito arriscado, Kubaia! Muito arriscado você fazer um avanço desse jeito! Sem Smoke, sem nada! Só com as flashzinhas! Eu acho que é pra surpreender, né? Até certo ponto conseguiu! Mas aí o FIPA foi pra frente também, tentando cobrar! Olha ali o corpo do FIPA! E morreu também! Tá ali, meu amigo! Está talado no chão! SWS dá aquela pausa dramática na mira! E o W1 vai encontrar boneca aqui no meio, viu? Opa! Olha lá! Olha no timing! O Kogan leva melhor na trocação! Diminui esse prejuízo dos jogadores da SWS tão machucados! Vamos ver se a Redragon consegue ter uma boa escolha! Pra defender aqui ainda esse Bomb Size da A! Ó! O Domini vai fazendo muita zoada, né? A rotação é rápida! Os jogadores vão estar aqui! O problema é defender! É Smoke, é Molotov, é Flash Bang! Tudo que tem direito! Pra cima desse Bomb! O BSD tá na cobertura aqui na WP! E olha o combate! Tem jogador passando Smoke! O Kogan levou o primeiro! Muito machucado! Pro Show! Leva o dele também! Tá no clutch versus dois adversários! Tá muito machucada a equipe da SWS! Pro Show! Mais uma vez! Contra dois adversários! O primeiro ele já pegou de graça! Foi o Riccioli! Recuperou o kit! Agora! A WP no BSD! Meu Deus do céu! Pro Show vai tentar defusar direto! Olha o que ele tá aprontando! Mais um clutch! E vai pra equipe da Red Dragon! E hoje! Meu amigo cobaia! Aqui tá sendo tudo definido em clutch! Tá definido tudo na risca, né? E de novo! A equipe da Red Dragon consegue trazer um round! Que era improvável, né? A equipe da SWS tava no 5x3, cobaia! E deu esse mole! Deu esse mole pra equipe da Red Dragon! Que consegue fazer esse ponto! Mas mesmo assim, a equipe da SWS plantou, né? Fez muitas eliminações! E consegue ainda comprar a K47s ali! É, meu amigo! E o chat vai à loucura! O Zuby te mandou! É o Pro Show! Poxa! Respeito! Olha lá! Que beleza! O MySide ali é isso, baralho! Caramba! Os caras tão todo mundo vibrando, Jão! E olha lá! Trocação intensa mais uma vez aqui no início do round! O W1 agora deu a freada, né? Falou, calma! Calma! Você afoba não! Vamos tranquilo! Vamos tranquilo que o jogo tá pegado! A gaezinha, o Kurgan tá avançado! O time foi perfeito pra cima do W1! Pegou a informação da C4! E olha lá! As trades vão acontecendo! O GBB captura o dele também! Três contra dois! E os jogadores sabem que a C4 tá por aí! O Kurgan ainda avançado! No fade da Smoke! Paciência agora! GBB! E Matthews! Na tentativa de inaugurar o placar aqui pra SWS! Mas tá difícil, Coberto! Tá difícil! Matthews vai tentar esse contato! Conseguiu! Deixou num 2x2! E agora fica numa situação tensa de novo o round, Coberto! Situação tensa de novo! O quê? Pegou de ladinho pro show! E o Leozinho de novo no Clutch! Ninguém aguenta mais Clutch não, meu amigo! Pelo amor de Deus! Me ajude! Será? Ele encurta ali e ganha espaço no corredor e o chão! O Matthews sabe dessa possibilidade! Tá atento! Leozinho! Vai ganhando espaço! Vai tentar surpreender a equipe da SWS! Não tem nada por aqui ainda! O GBB sabe que ele pode estar em tudo quanto é lado! Olha o contato! Pegou um! Dois adversários! Leozinho! Mais uma vez! No Clutch! 11 barra 1! Leozinho! Você é um monstro, meu amigo! Ele tá absurdo, Coberto! Ele tá jogando muito e tá dando muita sorte! Conseguiu passar ali num time muito bom! A equipe da SWS até tinha essa desconfiança, né? Mas não botou muita fé! O Leozinho apareceu no momento certo, na hora certa! E novamente um Clutch pra equipe da Redragon! Meu amigo do céu! E o Gizão! Olha o Kurga boçando aí! Impressionado! Consegue levar melhor! Traz o primeiro abate! Recu em segurança! A Redragon do lado do CT tá jogando demais! E o Jão! E o pior! Que muitos rounds decididos no detalhe, né? Clutch 1x2, 2x1, 1x1! Situação que vai dando um pouco de sorte! Aí é Redragon também, né? Exato! Exatamente, Cobaia! E é aquilo, né? Vai com você, Cobaia! Olha o pezinho aí, pô! Pezinho maroto, hein? Eita lá! Tá tudo dando certo pra Redragon! Mas é aquilo, né, Cobaia? É... Tudo definido em Clutch! E confiança pra um lado! Nossa Senhora! Vai com você! O que? BSD! Calma, filho! Calma! O contrato foi assinado hoje! Calma! Já derrubou dois! Ele tá querendo! Tá querendo esse! Olha o avanço! O terceiro já foi! Eita! Tirando até no amigo! Tá um fire! E o quarto? Vem! Vem, neném! Vem, neném! É o BRN! Tomou! Vai pro esse! O Matos roubou o frag dele, pô! Foi quase! Um ladrãozinho safado, rapaz! Tava precisando de um round desse, SWS, né? Numa chamada de responsa aí de algum jogador. E foi ele, o BSD, o nome da fera. Jogou muito! Ace moral, exatamente! Ace moral, pronto! Tá certo! Ace no BSD, Yuji! E eu vinha falando, né, cobaia? No round anterior, é aquilo. Vai dando confiança pra Redragon, mas vai caindo também a confiança da SWS, né? Tantos clãs perdidos, né? E deve dar uma afetada, mas BSD chamou na responsa. E parece que vai criando aqui um clima de... Vamos aí, equipe! Vamos lá! E esse olha, ele vem pra cima. É, nem vem mais! Ele vinha, né? Foi-se embora! Olha a abertura da B, o Leozinho tá impossível. Décima segunda a eliminação dele. Vai botando pra atorar, vai deitando todo mundo. E o BSD agora cresce o momento. O jogador aí da SWS, ó. Apesar de tantos rounds, Yujião, em virtude dos clãs, olha a economia, né? Tá de pistolinha, meu amigo. O BRN Zica ali. Tá, tá na pior, né? Ele... O avanço acontecendo com o Gantar Maroto Demais. A cobertura tomou! W1! Essa vez é ele! Deita três adversários! Leozinho tá só... Aí, Leozinho, suguei esse clãs agora. Aí, meu nome é Yuji, né? Olha lá. Não tem como não. Aí, ele já vai batendo em retirada. Olha lá. Ah, pelo amor de Deus. Isso aí também é demais, né, Yujião? É o segundo ponto da SWS. É sofrido, meu amigo. Exato. O Leozinho, ele tá numa partida inspirada, né? Mas também tem limite, né? Não tem como ele ganhar esse round aí. Um X4, bomba plantada, ele sem defuse. Só se a equipe da SWS desse muito, mas muito mole, né? Mas, não é o que acontece. Agora, o nome da vez é o W1. Consegue três kills muito rápidas. E domine o bomb set da A. Ah, mas eles ficam vão morrer aí, meu Deus do céu. Morreram, não. Olha lá. A galera fez o cálculo tudo certinho, pai. Segundo ponto, a SWS tenta respirar, né, Yujião? E olha lá. Tá respirando, como ele tá respirando aqui. É um possível 6x3. E é aquilo, né? O lado TR, eu falei que tinha alguma vantagem, mas é muito equilibrado. É muito equilibrado. O CT, quando tem um setup bem organizado, dá pra fazer bastante round. Então, aqui não tá perdido pra SWS, não. Se fizerem aí uma quantidade legal de rounds, tem jogo ainda. É, olha lá. Só o Leozinho armado tentou o primeiro combate, ele já tomou na boca, tá com 10 de vida. Afemaria. Eu não ia pra canto nenhum mais. Eu ficava ali escondido ali, ele ainda vai, ó. Avançando, tentando surpreender eventual jogador da SWS perdido aí pelo mundo. Enquanto os amiguinhos dele são abatidos. E olha lá, o BSD tá de olho demais, meu amigo. O BSD tá atento. Consegue abatir pra cima dele só as pistolas. E o Yujião, o terceiro ponto é realidade, hein? A SWS acordou, né, nesse terceiro mapa. Acordou graças ao BSD, né, que trouxe aquele round lá, Cobaia. Que ele deu um tapa no bombe, né, e depois foi matando todo mundo. Quatro eliminações pra ele. Um ace moral. E desde então a SWS vem com tudo aí. Já faz seu terceiro ponto em sequência. Tá viva no jogo, Cobaia. Ó, olhando as estatísticas ali, a SWS, a última vertigo que eles jogaram lá contra a BD, eles fizeram oito pontos de TR, né? E perderam 16x14. Vamos ver como foi a Redragon aqui diante da Starzor. Eles jogaram vertigo também. E o lado forte deles, eles fizeram um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos de CT. Foi bem equilibrado, né, Yujião? Mas o lado TR, eles ganharam o pistol e garantiram bons rounds. O lado TR deve ser bem bom aí da equipe da Redragon também. Exato, a Redragon é uma equipe que se demonstrou muito forte nesses playoffs aqui, né, da série A, Cobaia. E aquilo, vinha numa sequência boa, a SWS consegue retomar. Então, vai se transformando num jogo igual foram os outros mapas, né? Séries disputadas e não tem jeito. Aqui vai até o último instante, eu acho, viu, Cobaia? Vamos lá, vamos embora, ó. Mais um domínio, a gazinha, capturado o Riccioli. Consegue a primeira eliminação aí. De maneira bem safezinha a equipe da Redragon. Olha, que isso, jogador. Mandaram um míssil aqui no meio. E é um split aqui em direção a esse bombissite pelo buraco. O Leozinho já pegou o primeiro. Cego demais. Desiste da movimentação. O Kugel machuca demais a galera no meio. Vai sendo pressionado. O reload ainda se recupera. Muito bem. Olha lá, um de vida no BSD. E o Matheus vai ter que operar um milagre. Opa, primeiro pegou. Vamos ver. Mas aí tá machucado. Ê, BSD. Matheus vai tomar uma facada. Ai, meu Deus do céu, de frente com o Gabi aqui. Tomou. Olha lá. Ponto da Redragon. Volta a pontuar. É o sétimo deles. Precisavam. Precisavam desse ponto porque não tinha economia no banco, cobaia. Tinham que ganhar esse round pra ter um próximo armado. E já garante esse sétimo ponto. Boa metade a Redragon vem fazendo aqui. Jogando muito bem. E é aquilo. A SWS tentou um split meio B. E foi totalmente obliterada ali, viu, cobaia. Nossa, obliterada, né? Que palavra forte, né? Obliterada. Mas foi isso mesmo que aconteceu, né? A fé maria. Tomaram na boca mesmo, amigo. Ai, ai, ai. O chão do céu. Vamos embora. Mais um round armado. É o décimo primeiro. Vamos ver o que é que vai rolar agora. Olha o GBB aí. Já pegou o primeiro. Fipa. Toma lá na boca também. As trades vão acontecendo nesse décimo primeiro round. W1 preocupado com o avanço aqui da equipe. Contra a terrorista. Riccioli. As trocações todas individuais, viu, Jão? Não é? Olha lá, Riccioli. Sozinho com o Pro Show aqui. Conseguiu levar melhor. Exatamente, cobaia. Exatamente. Aqui os X1s estão indo para a conta da SWS. Agora está tendo calma. Mais uma aqui do Riccioli. E tem que bater em retirada. Não tem mais o que fazer. É Dragon. É a boa guardar mesmo. Porque aqui foi, viu, cobaia. 7x4. Bom round da SWS que teve calma e ganhou os confrontos ali que teve no round. É, meu amigo. 4 contra 2. SWS dá aquela recuperada, né? Dá aquela recuperada para botar um tempero a mais aqui nesse duelo. Olha lá. Eita. Acontece, né, Jão? Acontece, acontece. Acontece. Uma pinadinha de vez em quando, né? Acontece, cobaia. É normal. O jogo... Se todo mundo jogar muito bem, como que vai ter, né? Às vezes acontece de um jogar mal alguma hora, enfim. Ai, ai, ai. Vamos lá, meu povo. Vamos simbora. 7x4. Round. Difícil para a Redragon aí que não tem economia. Vamos ver se eles conseguem aprontar alguma coisa. A gente já viu, né, Jão? Mas o ProShow vai trazer uma pistolinha para as amizades, será? Ah, muito difícil, cobaia. Muito difícil. Aqui é um round que a gente chama de protocolar, né? Complicado. Mas é aquilo. Mas é aquilo. 7x4, a SWS chegando no 7x5. Apesar de um bom começo da Redragon, eles estão aqui mandando muito bem. E voltaram para a partida da SWS, ó. Conseguem duas vibrações para cima do Riccioli. Vai para cima. É. Vixi Maria, tá? A SWS se encontrou. É, o Riccioli fez a festa dele aí, meu amigo. Fez o DVD dele pegando o Equinho, né? Safe do Safe. Ó, ó o W1 aí levando o dedo também. E tá, e tá. Que beleza, mano. Que limpinho, né? Tá um climinha tenso na partida. Os dois times atirando um no corpo do outro. Tá, tá virando rivalidade aqui entre essas duas equipes, cobaia. Tá, tá? E a galera tá levando meio que para o coração ali. É, pois é. Mais um armado ProShow na WP. Décimo terceiro round. Ai, 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 amiguinho do céu. Vamos ver o que aqui vai rolar. Recuperação da SWS. Momento é bom. E lá vem o Kurga. Avançado. Molotov para cima dele. Não quer saber. Ai, meu Deus do céu. É fogo em tudo quanto é canto. Bota a cara, Kurga. Ele falou, bota o nada. Chama os amigos. E o Riccioli tá de olho nele. Olha a movimentação. Meu Deus, tá todo mundo baroto. O Kurga já pegou o primeiro. Deu a cara. O segundo também. Vai fazendo a festa. Duas eliminações para o jogador. Da equipe da Redragon. E agora um 5x3 difícil, hein, Jão? De se recuperar. Muito difícil. Vai ter que contar com uma kill do Matheus ali para cima do Leal. E agora o ProShow já consegue a kill em cima do W1. E complicou bastante para a SWS. Olha lá. Olha o Leozinho aí. Voltou, né? O homem voltou e não morreu ninguém. E a primeira metade já é da equipe contra-terrorista. Exato. Exatamente. A equipe da Redragon, de acordo com o confronto anterior, né? Eles jogaram muito bem do lado do TR. Então, vem fazendo uma primeira metade muito boa desse lado CT. E agora do lado TR. Vamos ver se eles mantêm essa mesma pegada. E a SWS vai ter que acordar. Acordou, mas não está sendo o suficiente, cobaia. É, vamos embora, meu povo. Vamos embora. Décimo quarto round. SWS consegue trazer um round armado ainda. E olha lá o W1 como já vai. Um minuto e trinta e cinco. Ele já deu a cara no meio ali já. Dando uma machucada para cima do AWP que era o ProShow. Avançado demais. Olha o W1 como está soltinho, Jão. Nossa Senhora. Expressão conectado para cima do BRN. Lá vem agora. ProShow vai dar a cara, ProShow. Vai. E vai tomar, olha lá. Toma. Ai. W1 fazendo a festa, meu amigo. Fazendo a festa. O FIFA vai ter que se recuperar agora no peito da Smoke. Tem terrorista demais aí, FIFA. Tem terrorista demais. Ele pega o primeiro, o segundo. Ele saiu ali. Bem machucado. Mas o round está aberto ainda. O Leozinho pega um aqui, o limpa no meio. E eles vão jogar um dois contra três agora. Dois contra três e acertou o ponto. Olha lá. Eita. No bombe. Acertou. E lá vem. Olha o Kurgan. Faz a festa dele da Smoke. Pegou o segundo. O BSD está sozinho contra dois adversários. Já está no bombe aqui, se aproveitando da Smoke também. O primeiro. Ai, ai, ai. Ele espontou o primeiro. Pegou. Ele sabe do segundo. Mais o Leozinho. Mais uma vez. Duas kills para ele. É o nono ponto da Redragon. 9x5. O Redragon, mesmo com a desvantagem numérica, consegue vencer o round. Apostou e apostou certo. Jogaram muito bem os outros dois jogadores ali que sobraram. E agora vai se complicando a situação da SWS nesse round aqui, nesse mapa. Porque Redragon está muito bem. Está jogando o fino do global. Jogando o fino do global, né? Ah, meu amigo. Vamos lá, Yuxizão. 9x5 o último round aí. E as equipes ainda full armadas, né? Nono ponto. Está dentro do equilíbrio que a gente falou dos outros duelos aí que essas equipes tiveram, né? Durante esse playoff. Exatamente, Koubaia. Muito equilíbrio. Fipa já consegue essa kill em cima do Riccioli. E agora o GBB desconta, mas é cobrado na sequência. Koubaia aqui. Está uma troca de kills nessa A. Muito interessante. Olha lá. Olha aí. Agora o W1 também resolveu jogar, viu? O W1 resolveu jogar demais. Tem jogador marotado ali ainda na região do cimento. Vai dar a cara também que aí o Max está na cobertura. Mais uma vez em situação de superioridade numérica aí. Os meninos da SWS. Agora tem jogado muito bem esses rounds, né? Olha lá. Vai ver o Leozinho no avanço. Faz a festa? Toma. Toma lá. E hoje do céu! O que é que faz, meu amigo? O que é que faz numa situação dessa? Ah, não tem como parar o Leal nessa partida aqui, viu, Koubaia? Olha isso. Mais uma eliminação para ele. 21 kills, Koubaia. 21 kills para ele nesse primeiro half. Kurgan logo na sequência. Mas o que o Lealzinho está jogando é brincadeira. Garante o décimo ponto aí. E novamente um 10-5 nessa partida aqui, Koubaia. É, vamos ver aí, minha fera. O que é que tu acha aí desse round e agora desse segundo half? É aquilo, é aquilo, Koubaia. Não tem jeito. A equipe da SWS, se quiser se manter viva, tem que mandar um pistol aí, ganhar um pistol. E se perder o pistol, ganhar o forçado. Enfim, está difícil porque a equipe da SWS precisa muito desses rounds iniciais aqui da partida. E vamos ver agora. Está começando o half aqui. A partida, a gente vê utilitários na equipe da Red Dragon ali. Fipa e Lealzinho. E Matheus é o responsável pelo kit defuse ali. Kit defuse não, né? Kit e Smoke nas mãos dele. Pistol mais lento aqui por parte da Red Dragon, que vem avançando. Vem avançando e consegue pegar esse primeiro headshot em cima do Rissioli. Vai pressionar, vai conseguir a kill. Vai embora e já começa o pistol com tudo da Red Dragon. É, Iujão. Começa com tudo, meu amigo. Vamos lá, né? 10x5. Situação muito boa para eles. SWS vai ter que rebolar demais. O jogador chegando aí pelas costas. Lealzinho e Pro Show já conseguem bons abates. O W1 está por aqui ainda. Tentando brilhar. O primeiro já pegou o seguro também. Vai fazer o... É isso, W! Três abates. Não piscar de olhos. Pro Show. Tenta pegar o jogador por aqui. Vai jogar esse X1 agora. Ele versus o W1. Que tal o Fire? Ele pegando fogo, literalmente. Pro Show e W1 a smoke. Ele consegue ganhar um tempo precioso. Vai trabalhando com o sentimento do jogador da SWS. Fumado para o outro. Meu Deus do céu. Que isso! W! Consega abate. E vai para o deficiar da C4. Meu Deus do céu. Não deu tempo, Wilson! Meu amigo. Ficou no limite. Era um 5x2, Cobai. Era um 5x2. E a equipe da Redragon conseguiu. Entregando os kills. O W1 brilhou muito. Mas faltou um pouquinho de tempo. Pro Show com aquela smoke. Conseguiu segurar muito o round. É, meus amigos. Aqui vai ser emoção até o último instante. Viu, Cobai? Ai, ai, ai. Meu Deus. Tu viu que o Davon aprontou hoje? Nossa Senhora, velho. Que loucura, né, Cobai? Ele deu 3 HS ali muito rápido, né? É, estragando o after plant ali daqui. Nossa Senhora. E olha lá. Briga interessante aqui na rampa. Rissioli e VSD dão um bom cartão de visitas aqui. E a SWS tem um bom momento. Ó. Vai tentar marotar mais um pouco. GBB não precisa, GBB. Não precise. E hoje esse contra 3 tu já abalou psicologicamente o adversário. Será que tu vai botar a cara na rampa mais aí? E mais um. Mais um foi lá, Cobai no mesmo pixel, na mesma jogada. É aquilo, né? Tá se precipitando muito a equipe da SWS aqui. Uma vantagem muito interessante. Olha onde o W1 tá. Ele tá numa posição muito boa na B. Os jogadores da A foram pra cima ali à toa agora. Deixando numa situação 4x3. E agora vai ser pressionado o BSD aqui. Que outra? Então. Eita. Toma. É. Não foi um que é outra clássico? Também tava cego, né? Foi um que é outra moral, né? Um que é outra moral. E vai acelerando aqui pra cima do BSD. Pressão pra cima dele. Ele tá digo. Leozinho, chega. Consegue ajudar o coleguinha ali nesse avanço. E agora tem liberdade aqui pra botar o pacote no chão, Matheus. Não sei se ele vai dar essa cara. Espera o W1 pra trabalhar. É um 2 contra 2. O Pro Show já tem essa informação. E aí, meu amigo? É balaça na cara. Tá sozinho o W1. Chegando pelas costas. Mas não tem muito tempo pra trabalhar não, viu, Jão? É. Não tem tempo. E também não tem defuse. É complicado, né? A SWS começou o round muito bem. Conseguiu uma pedrada. E depois fez uma double nade ali. Que conseguiu capturar o jogador da Red Dragon. Mas mesmo assim entregou essa vantagem. E perdeu o round, Cobaya. É, meu amigo. 12 a 5. A Red Dragon está simplesmente a 4 pontinhos da grande final da série A do mês de dezembro, meus amigos. Da série B, direto pra grande final. Que feito. Esses meninos estão conseguindo aqui. E o Leozinho tá 25 barra 7. É isso, Jão? Eu não tô enxergando muito bem. Não, você tá enxergando 26 agora, Cobaya. Acho que você não enxergou. Brincadeira. Ele acabou de matar. Conseguiu a outra eliminação, né? A primeira eliminação do round. E que beleza. O Leozinho aqui não tem quem opare nessa partida. É, meu amigo. Olha lá. Mais uma vez o FIFA vai deletando dois adversários. E tá bem tranquilinho a Red Dragon, né? Parece que a galera tá no sofá de casa pegando os meninos de pistola. Então toma, pra ficar esperto. Olha lá. Mais uma. Toma. Não. Calma. 90 de vida sem colete. Vai ser pressionado. Toma. Toma. É, ele vai punindo, Jão. Enquanto for pressionando, ele vai punindo. Mas é mais um pontinho pro TR. Faltam três agora. É, eu tava comentando, Cobaya, que precisavam muito do pistol, né? E também venceu o forçado. Eles não conseguiram a SWS. E agora se colocam numa posição que não podem mais errar. Qualquer erro pode ser fatal e eles vão perder a partida e cair pra lá, se acontecer algum erro. E a equipe da Red Dragon muito confortável no mapa, viu Cobaya? Jogando muito bem, muito solta. É, com boas estratégias. Enfim, parece que tá melhor treinada que a SWS aqui na Vertigo. Olha lá, olha o Pipa aí. Consegue a primeira eliminação pra cima do GBB. Ele tá sem freio, Matheus. Responsável lá pelo bomb site da B. Tranquilidade pra ele até agora. Essa luvinha do Matheus é uma beleza, né? Pra isso. Nossa, o marido do céu. Olha lá. Olha que belezura. Tá na moda ele, né Cobaya? Tá muito na moda. Acho que o cara fica até melhor, hein, Júlio? Uma luvinha dessa, velho. E olha a bola top impressionado. Tentou sair ali atirando o Richone. Tomou na boca. O Pipa avança também. Pelo corredor pra bater ali. O menino BSD. Cinco. E o João? O que é isso aqui, o João? Aqui virou passeio, viu Cobaya? Não tá trocando. A SWS não tá trocando, meu amigo. A não ser o Matheus. O Matheus tá. O Matheus, ele tá querendo. Ele tá na querência, mas tá difícil, Cobaya. Tá difícil. Tá duro, né? A equipe da SWS vai ser obrigada a fazer um econômico de novo. Ou forçar tudo, né? E ir pras cabeças, mas acho muito difícil aqui. É forçar, tentar dar algumas pedradas de Eagle. Mas tá bem complicado a situação deles aqui. Porque a Red Dragon tá passando o carro, Cobaya. É, pois é. Pessoal perguntando se vai ter mais jogo. Tem sim. Depois desse Elevate versus Stars Horizon, né? É o duelo. E o GVBzinho falou ali. 27 kills, meu Deus. 27 não, hein? 28 do Leozinho. 28 barra 8. Né? Vai atualizando aí lá. Meu filho, vai lá. Soltinho. Soltinho. Não tem jeito não, hein, João? Aqui eu acho que azedou já, viu? Aqui azedou. Eita. 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 É tanto em smoke, hein, Cobaya? Olha. Ah, fé maria do céu. Olha lá. Proxão ali, ó. 7, 3, 5, 6, 6. Qual é o código da C4, hein, João? Fala aí com a gente. Nossa, aí você me pegou, Cobaya. Me pegou. 21 de futeu, Aspira. Vou ter que consultar o Google. Aí não. Aí não, né? Eu queria ali que soubesse, né? Nas previsões, né? Olha. Só pistolinha. BSD e Matheus. Situação vai ficando complicada aqui para os meninos da SWS. Vão ter aí que defender 10 match points, dizia o João. 10 match points, né? Complicada a situação da SWS, Cobaya. Muito difícil. E aquilo, eu acho que se eu não consigo te responder a pergunta, Cobaya, o chat, ele pode... Ah, lá. O chat responde? Veio. Já veio. Olhei para o chat e veio. 7, 3, 5, 5, 6, 0, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. É isso aí. Vamos lá. Muay Insider que trouxe a informação. Créditos para ele. Muay Insider. Créditos. Dá, Muay Insider. Tu é rochedo. Tu é um... É isso aí mesmo. Tu é massa. Tu é um cara massa. Abraço. Vamos lá. Round armado. BSD na tentativa aí da WP Salvador. Vamos ver o que aqui afronta a SWS. Não pode mais vacilar. O Matheus deixou umas bombinhas ali no meio e já está junto com a galera aqui no bombicide e dá para tentar fazer essa defesa, né? O Matheus está dizendo que me marcou ali no story do Insta. Olha lá. Que beleza. Nossa, que beleza. Segue a gente aí, seus danados. Exclamação, cobalho, exclamação. E o G a casa começa a cair. O Fipa já levou o dele. O GBB, meu amigo. Só joga agora se os amiguinhos dele fizeram aí o papel. BSD na WP avançado. Ficou agressivo. Alguém tem que chamar responsabilidade. E se ele vai lá na rampa e deu a cara. Levou o dele. Leozinho já pode. Já fica mais fácil. Mataram o Leozinho, Jão. Mataram o Leozinho. Mataram o boss. Mataram o boss. Agora eu quero ver se a SWS consegue vencer o round mesmo sem o Leozinho vivo, né? Vamos ver. É, não sei não, viu? O cameraman gostou do BSD aí. Eu acho que ele deve brilhar, né? Eu acho que o BSD vai brilhar. Vamos ver, ó. Vai fazendo abertura. Cinco minutos de zoom aberto aqui. O Fipa matando os amigos dele tudo. Agora sim ele vai ser pressionado. Errou! Acertou! W já leva o dele também. Três contra dois. O Fipa e o Pro Show bem machucados. Eita. Um já foi. O Fipa tá matando todo mundo, pô. Já foram três no round. BSD. Eita, lá o Fipa. Tá impossível. É pra acabar. O W1 solzinho contra dois adversários. Aqui tá estendido o BSD. Olha o corpo. O corpo do elemento estendido no chão. Yuji do céu. Eu acho que caiu a casa, viu, Jão? Que roundaço do Fipa, hein? Quando a gente vê muito assim o corpo estendido, ó lá. Acabou-se, meu amigo. Cinco kills pra ele, Cobaia. Cinco? Cinco kills. Esse. E não foi o moral dessa vez, Cobaia. Não fui o... E não fui o...